Hello, hello! Olá pessoas lindas da internet, começando mais um vlog, segundo por aqui, então vamos tentar gravar essa rotina louca, não sei se vai ser vlog de dois dias ou três, vamos gravando até ter umas coisas legais pra compartilhar com vocês, vamos dar oi pra Gabi? Gabi, dá bom dia! Dá bom dia! Bom dia! O caos da vida da mãe que tá atrasada pra ir malhar, mas segunda-feira é o dia oficial do regime da dieta, então vou começar a dieta hoje, então eu falei, eu tenho que ir malhar, vou ver se eu gravo um pouquinho pra vocês, eu tô malhando lá no Estúdio SB, mas lá é só funcional, né, então eu tô pensando até entrar numa academia, será? Não sei, enfim, já começamos o dia com emoção, Já cortei a minha mão, olha isso, gente, a faca tava caindo, eu fiquei com medo de cair na Zenei, segurei a mão lá louca, é sobre isso, vamos atrás da sua irmã, Manu! Onde você tá, Manu? Manu! Você tá, Manuela! Oi, Manu! Dá pontinha pra todo mundo, Manu! Olha a pontinha de Manuela, é minha paixão! Ai, meu amor! Isso sou eu na dieta, gente, eu falei pra tia pra levar o bolo embora, porque a mamãe tem que emagrecer, então não pode ter distrações em casa! É sobre isso! Pegando uma garrafa de água... Ai, esqueci de pegar a chave do carro! Ó, esse meu jamuzinho! Peraí! Então vamos lá, né? Legal! Vou na... Ai, ela tá vindo descalça! Bem maravilhosa! Vai valer aqui na vó! Bem descalça! Partiu! Famosa! Hora do elevador, gente, tô caindo, socorro Deus! É isso! Tô animada? Não! Mas tenho que ir sim, então! Bora! E aí, galera! Já estou aqui, ó, no estúdio CB, onde eu faço o meu funcional, ó! Tô vendo que gracinha que é! E bora lá! Bora treinar! Tá um dia lindo hoje! Ó! Partiu! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Hi! Tá focando? Gente, agora eu não sei o que é aquela blogueirinha que fica falando assim... Tá focando? Tá focando? Então, acabei de chegar... Ai, meu... Olha o cabelo da pessoa! Olha o estado que a pessoa chega! Enfim, tá chegando aqui, ó, o mês do meu aniversário! Meu Deus, é! É isso! Vou fazer 3.5, gente! Como o tempo voa, né? Enfim, estou muito feliz! Estou realizada! Tenho duas filhas lindas! Uma família maravilhosa! Muito trabalho chegando, então tô muito feliz! Muito, muito, muito feliz! E é isso! Agora eu vou chegar, ver minhas petuxas, comer a segunda parte, que hoje começa literalmente a minha dieta! Vou comer a segunda parte do meu café da manhã e bora tomar banho, que hoje tem gravação de conteúdo aqui! Quase a bombinane! Bombinane! Oi, Manu! Acende a luz, Manu! Manu! Oi, Manuela! Manuela! Ô, meu coraçãozinho! Então, gente, eu tô vendendo o meu celular antigo, e aí vai vir o moço ver ele agora, então eu vou deixar aqui, porque já já ele chega pra mostrar e mamãe precisa vender, porque a mamãe precisa pagar as contas! Mamãe precisa pagar as contas! Mamãe precisa pagar as contas! É, tá bom! Né, Pichão? Ai, que desculpidão, bebê! Vamos lá, que a gente vai, hoje é dia de fazer comida, então, hoje é um dia que é tipo, bem cheio, fazer o papazinho delas, e na verdade agora a gente tá todo mundo comendo a mesma comida... Ai, peraí, deixa eu ver a mão da Gabriela, que ela tava assada... Foi uma loucura que eu nem consegui parar pra gravar, enfim, é... Jesus, eu estou perdida. Sabe quando tá uma zona e você não sabe nem por onde começar? Sou eu, enfim. Agora eu tomei o banho, eu preciso me arrumar, porque eu preciso fazer uma gravação de um conteúdo pra mandar pra empresa, pra eles aprovarem, pra depois eu postar. Olha o olay, galera. Isso, celular tocando. Bom, tô pronta agora, e agora eu vou gravar os stories da Pupy, que eu tenho que mandar pro cliente. Eu tô assim, amiga, não vou mentir pra vocês, eu tô morrendo de fome. Ai, senhor. Tô com o meu celular, uma eu vou ficar lendo e outra eu vou gravar. Acho que eu vou colocar um blazer. Hum, fica ligante. Gostei. Ai, gente, vocês vão vendo como que funciona aí por trás de tudo. Vamos lá? 3, 2, 1. Oi, pessoal. Correria por aqui, mas eu dei uma parada pra vir fazer um convite pra vocês. Bom dia, tudo bem? Com o choro de criança, porque a vida na mãe agora é essa. Oi, Gabiela. Oi, Gabiela aqui, meu filho. Oi, gente, tudo bem, Gabiela. Ela olha a câmera e só começa a dar risada. Olha só o blogueirinho. Olha esse blogueira de mãe, gente. Ontem acabou a bateria e eu não tive tempo de ir lá buscar a bateria. Aconteceu tanta coisa. Ai, socorro, Deus. Consegui adiantar as coisas da comida, porém tem que terminar agora de manhã. Hoje eu dormi mais uma hora porque eu estava pôde de cansada. Pôde, pôde, pôde de cansada. Enfim, hoje vai ser um dia bem legal. Eu tenho uma live hoje pra eu gravar. O que mais? O que eu tenho que fazer? Ai, tem aqui no centro. Eu pensei que eu filmo algumas coisinhas pra vocês. E é isso, gente. Vamos tentar continuar esse vlog. Tô tentando, tá, gente? É que assim, faz tempo que eu não gravava vlog. E eu tenho que andar com a bateria da câmera grudada. Mamã! 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 Mas, gente, a Gabi é muito blogueirinha. Ela olha pra câmera e ela dá risada. Você é blogueirinha, sua mamãe, é? Paixãozinha, paixão. Partiu agora, tá zerrando. Partiu, terminou de fazer o papazinho. Tenho bastante folhinha pra fazer hoje. O que você tá fazendo dentro do armário, gente? Ela tá entrando dentro do armário. Eu tô acreditando nisso. Eu tô vendo, eu tenho que filmar isso. Porque é muito lindo. O que que tem aí, filha? Hein? O que que tem aí? Quanto pra mamãe. Gostei que mamãe tá aqui, minha filha. Na labuta, fazendo as marmichinhas. E é isso. Pessoal, então aqui tá pronto, ó. Toda a comidinha. Esse aqui eu já compro pronto no sacolão. Uma mão na roda. Proteína. Purê de batata, arroz integral. Eu faço um pouquinho ali também. E aí, eu monto um cardápio, ó. Deixa eu só mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, tá vendo que eu monto o cardápio aqui, ó. No começo do mês, 4, 6. O que que vai ter. E aí agora... E aqui eu já faço a lista pra mandar pro sacolão. Que o Igor tem que trazer. E é isso. Agora é só montar as marmitinhas. Já tava até esquecendo de filmar aqui pro YouTube, ó. Essas daqui são as das nenhinhas. Essa daqui é do Igor. E essa daqui é pra mim. Assim, a gente tem que fazer separado. Porque eu tô começando a dieta. Esse é o primeiro cardápio. Vamos pro próximo. Segundo cardápio. Arroz, feijão preto, abóbora e carne moída. Ó. Ó quem tá aqui. Ó quem tá aqui. É você, Manu. Cardápio aqui, ó. É a tamanho grande. Arroz, feijão preto, vagem e franguinho. Aqui é a mesma coisa com peixe. E ali, frango grelhado. É, só mudou aqui o feijão preto e esse feijão normal. Subi. Nem aparece a mesma pessoa, né? Que tava toda acabada. Tô aqui com o Gabi. Pra eu ver se o Manu vai dormir. Mas como a gente tá no vlog, vou aproveitar e mostrar meu look do dia pra vocês. Essa foi a minha escolha de hoje. Hoje a gente tem uma live. Tô um pouco incomodada, né? Que a mamãezinha aqui engordou e não consegue emagrecer. Mas enfim, eu puse essa pantalona lilás, uma blusinha toda cheia de rendinha e um brinco de pérola. Só uma bolinha aqui, tá? Essa bolsinha da Capodarte. E agora eu vou escolher o sapato. Que eu não sei qual que eu vou colocar. O que você acha, Gabi? Não sei, gente. Deixa eu escolher. Escolhi essa sandália rosa da Ramarim. Que eu achei ela bem bonita. Vamos só o ok. E essa é a minha escolha de hoje. Gente, correria louca por aqui. E ontem, pra variar a noite, é onde eu não consigo gravar vlog. Porque a gente tá sozinha com as meninas. Mas teve live da Água de Cheiro. Olha que lindo esse kit que eu ganhei da live de ontem. Que top. Vocês conheciam Água de Cheiro, gente? Eu não conhecia. Pensem em cada produto lindo, gostoso. Cheiroso demais. Uma ótima fixação, perfumação. Eu amei. De verdade. Já vou pegar e usar no meu banho. Vocês piscaram? Já estou em outro lugar. Estou aqui na Gil Laser. Clínica de Estética aqui da minha cidade. Hoje eu vou fazer uma reavaliação do tratamento que eu fiz. E é isso. Estou aqui aguardando. E depois eu tenho que passar em mais dois lugares no centro. E hoje eu quero que eu gravo mais vídeos aqui pra vocês. Porque tá correria. Tá correria. Esse vlog veio na hora certa. Acabei de sair aqui da avaliação. E eu tô pensando real em fazer a Crioli Policy. Que eu já tinha comentado lá no meu Instagram pra vocês, tá? E aí se eu fizer eu vou tentar filmar todo o processo. Acho que vai ser bem bacana. Faz tempo já que eu já vi da Crio. Mas olha só. Eu nem precisava. Agora eu preciso. Então que bom que eu não fiz naquela época, né? Tem que seguir uma dieta mega rigorosa. Então assim. Vai ser um desafio pra mim. Mas é sobre isso, né, gente? No pain, no gain. Se a gente não se esforçar, a gente não vai ter os resultados. E é isso. Vamos mostrar coisas legais da mamãe. Gente, eu comprei isso aqui na Shopee. 119 reais. Tem que ser um negócio super bacana. Pra as meninas brincarem. Negabita. Mas ela tá aqui de dar na TV. Depois do aninho, não tem como, gente. A gente teve que dar um pouquinho de tela pra ela. Tô com outra aqui. Se eu não me engano. Não sei o que que ela tem. Vou ver se é a bundinha. Ai, meu amor. Tivemos agora reunião com a Isa da Inarte. Ela que tá me ajudando com essa produção de conteúdo diferente em todas as redes sociais. Tá me ajudando indo gravar esses vídeos externos, reels, bem diferentes. And vai ter muita coisa legal. A gente conseguiu montar a agenda do YouTube. Gente, eu quero ver se eu consigo. Dois vídeos por semana. É minha meta. Meta, assim, em nome de Jesus, tá? E é isso, gente. Vou finalizar esse vlog por aqui. Porque já tá muito enrolado. Já tem três dias gravando esse vlog. Socorro Deus. Vou mandar pra edição. Um beijo e até mais. Tchau.